Música Muito bem, todos vocês que estão no palco relaxando cada vez mais, aprofundando cada vez mais, porque a partir de agora, vocês é claro, são os nossos astros, é, você a partir de agora não veio aqui só para entrar em hipnose, você agora faz parte de uma banda, é, de uma banda, de uma banda, porque hoje você vai ter a oportunidade de poder tocar um instrumento, o instrumento que você mais gosta, saiba que você pode saber tocar ou não, você vai saber tocar hoje, o instrumento da sua preferência, não importa se você sabe tocar esse instrumento ou não, mas hoje sim, você vai saber tocar esse instrumento, o instrumento da sua preferência, e pode ser aquele que você quiser, quando eu contar de 1 até 3, quando eu chegar no 3, você simplesmente de olhos fechados, vai segurar o seu instrumento de preferência, porque você faz parte de uma banda e veio dar um show aqui hoje, 1, 2, 3, de olhos fechados, segura o seu instrumento na sua mão, agora, de olhos fechados, segura o seu instrumento na sua mão, agora, isso, de olhos fechados, segura o seu instrumento na sua mão, porque agora, antes de começar a tocar, é claro que toda banda, o que ela faz, é afinar, então agora, afine o seu instrumento, agora, vamos lá, afinando, isso, antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, vamos lá, afinando, isso, tem instrumento aqui que a gente talvez nem conheça, sei lá, não sei, mas tudo bem, afinando, vai, afinando o seu instrumento, instrumentos afinados, você faz parte agora, de uma banda de jazz, vai, vai, tocando, tocando, vai, quanto mais você recebe palmas, mais você toca, vai, isso, tocando muito, vai, perfeito, vamos, vai, 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 tocando completamente, você tá indo muito bem, isso, mas vamos mudar o ritmo, porque agora, você faz parte, de uma banda de rock, vai, é rock, 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 vai, rock é mais rápido, rock é muito mais rápido, vai, 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 que você tá indo muito bem, é rock, vamos, gente, rock pra tá rápido, isso, vamos lá, rock cada vez mais rápido, e você vai mudar, vai mudar a forma de tocar, porque você vai agora inverter, inverte a mão, inverte, inverte a mão, inverte, inverte, toca do outro lado agora, vai, isso, toca do outro lado, perfeito, vai, isso, vamos, vai, tchau, e tocando cada vez mais, vai, 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 rock, isso, você tá indo muito bem, vai, 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 e agora, você vai mudar a forma de tocar, porque você toca com os pés, é os pés que tocam, vai, a mão não toca mais, são os pés, a mão não toca, é o pé que toca, vai, tocando, vai, tocando, vai, tocando, vai, com os pés, vai, isso, é os pés que tocam, vai, vamos mudar, então, vamos mudar o ritmo, porque agora você toca, sertanejo, vai, isso, vai, vai, é sertanejo com os pés, não é a mão que toca, a mão não toca mais, é os pés, ninguém, tocando, é o pé que toca, vai, 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 mas vamos mudar, vamos mudar, vamos se preparar aqui, Edu, vai, vamos se preparar, Edu, porque vamos tocar diferente, Eu quero ver você tocando diferente Vai tocar com o blumbum, vai É a bunda que toca, vai Isso, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Três, dois, um, olhos abertos Agora Que isso? Oxi Tudo bem? Qual que era o seu instrumento? Eu acho que era o violão Violão Violão, né E com a bunda tocou bem ela, né? Tô até cansado Eu tô percebendo Uma salva de palmas para os nossos astros Você já fazia parte de banda antes? Não, nunca Ah, legal Vamos lá Quero que vocês imaginem agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia, no campo Sabe aquele dia agradável? Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Aquele solzinho Das nove da manhã Começa a bater na janela Começa a bater na janela E as suas mãos Completamente suadas 39 graus 39 graus agora É o dia mais quente do ano A temperatura sobe cada vez mais E você sente o calor tomando conta do seu corpo 42 graus agora Vai se abanando Se abana Só isso que te alivia Começa a se abanar Ai, o suor escorre pela sua nuca Pela sua testa Ai, que calor É muito quente 45 graus É como se você estivesse no deserto Ai, que calor Abana o coleguinha do lado para ajudar Ajuda Dá uma força para esse colega Ai, ajuda o coleguinha Ai, que calor insuportável 52 graus É o extremo É o dia mais quente do mundo Do ano Isso Se abana Abana o colega Ajuda E aí, claro Aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E a temperatura a partir de agora Começa a cair 30 20 19 graus Agora começa a fazer frio O dia mais frio do ano chegou Aquela chuvinha gelada Começa a cair na sua cabeça É um dia mais frio do ano Aquele frio que vem de dentro do osso 18 17 graus agora 10 graus agora Aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça 9, 8 5 graus começa a tremer de frio Ai, que frio insuportável Menos 2 graus agora Só um amiguinho do lado que te esquenta Abraça o colega do lado Abraça É um frio insuportável Abraça o coleguinha Ai, dá uma força Ai, 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal Você se sente muito, muito bem Renan, né? Tá vendo? Esqueci Sua amiguinha? Bem melhor Ah, não, tá Só foi uma Deu uma ajuda Ai Fez frio, Renan? Muito, meu Deus Absurdo Você veio com quem? Com a minha mãe e com o meu irmão Ah, legal Obrigado Aqui há pouco a gente Conversa aí Isso frio muito? Tava muito frio, sim ou não? Mais frio do que quente Mais frio do que quente, é É Que a gente fala, né? Quer mudar uma coisa aí, Sanito? Tava muito frio, moça? Nossa Tava muito Tava muito frio, né? Troca com ela aqui, ó Senta ali, moça Daquele lado E ela senta aqui Isso Frio vai embora Você se sente bem Você quer um Melhorou? Melhorou bastante Legal Chega bem o nicht O que a gente tem que ver? Obrigado.